Foi elevado de 30 para 35% o limite do crédito consignado do trabalhador aposentado ou pensionista. Mas de acordo com a nova regra, o percentual a mais de 5% só poderá ser usado para cobrir despesas com cartão de crédito. Ou seja, agora, além do trabalhador poder solicitar um crédito em instituição financeira equivalente a 30% da remuneração mensal, poderá também comprometer mais 5% do salário para pagar dívidas relacionadas ao cartão. O crédito consignado é um empréstimo descontado mensalmente direto na folha de pagamento. Pode ser usado por servidores públicos, trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, aposentados e pensionistas.